Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu com o Emílio de Orcarna e Hipólito Terno. Hipólito Terno é um dos maiores historiadores de todos os tempos. O livro dele, Origens da França Contemporânea, para mim é um modelo de como se escreve a história. Um modelo. Raríssimas pessoas conseguiram entender o mesmo. É uma história da Revolução Francesa. Conseguir entender a Revolução Francesa nos seus mecanismos interiores tão bem quanto Ternes. Hoje você sabe muito mais do que ele sabia, é claro. Mas você sabe, em parte, graças a ele. E aconteceu que, desde o início, os admiradores da Revolução Francesa não gostaram muito desse livro. Porque ele mostrava como foi que aquelas sociedades de pensamento, como se chamava no século XVIII, conseguiram inventar um mundo fictício, uma espécie de mundo platônico das ideias. Conseguiram se desligar totalmente da realidade da vida social francesa e inventar um monstrengo que, em seguida, tentaram aplicar com os resultados mais desastrosos. Porque a Revolução Francesa foi um fracasso em todo sentido. Quer dizer, foi um negócio enormemente sangrento e que não deu nada. Depois que aconteceu? Depois da Revolução veio a ditadura de Napoleão. Daí Napoleão caiu. Daí houve várias restaurações e revoluções. E assim ficou durante 100 anos. Quer dizer, a França ficou patinando no lugar durante 100 anos. E se você observa a trajetória da França depois disso, ela veio de queda em queda. A França, até o século XVIII, era o país mais poderoso do mundo. Quando chega, já no século XIX, já leva uma assura dos alemães que é uma coisa terrível. E depois busca uma vingança em 1914, consegue mais ou menos a vingança com um preço enorme. E depois, na Segunda Guerra, daquele vexame que os alemães invadem aquilo por telefone. E hoje o que é a França? A França é um office boy do país arco. Quer dizer, aquela potência de segunda classe, não é potência coisíssima nenhuma. Aquilo não é nada. Então, foi isso que a Revolução Francesa fez. Se é verdade, aquele que pelos frutos conhecerei, se eu digo a Revolução Francesa, jogou a França no lixo. Então, certamente... Agora, os caras celebram aquilo. Quando você não tem virtudes para você louvar, você começa a louvar seus defeitos. Você começa a se orgulhar dos seus pecados. Mas, quando foi em 1989, já houve muitas reações na França. Muita gente dizia, não, não há o que comemorar, isso aí foi uma loucura. Quer dizer, historiadores de peso diziam isso. Mas, no século XIX, não era muito elegante dizer isso. E o Terno foi o primeiro que disse. Você veja que esta tendência de buscar sempre... Ah, nós temos que buscar as causas profundas. As causas estruturais... Ela acaba nisso. Vamos dizer, essas causas estruturais podem agir de maneira sempre limitante. Elas não podem, por si, determinar que nada aconteça. Nenhuma causa remota é causa eficiente. A causa remota opera mais ou menos como se fosse uma causa formal e uma causa final. Ela determina, vamos dizer, ela cria uma definição do estado de coisas, está certo? E ela pode sugerir certos objetivos, mas ela não pode determinar a ação. Em toda e qualquer ação humana existe o agente humano. A agente humano concreto. Ora, da onde surge esta ideia, vamos dizer, de fatores impessoais espalhados na sociedade? E que, teoricamente, são as causas das coisas. Bom, se você estudar a origem disso, estudar pelo método do Terno, que ele até não estudou muito profundamente, mas teve um outro sujeito chamado Augustin Cochon, que estudou com minúcia, você verá o seguinte, que no século XVIII surgem, sobretudo na França, as tais sociedades de pensamento. Sociedades de pensamento são clubes de debates. Então, eles se substituem aos antigos salões literários. Alguns, eles emergem dos salões literários, mas vão um pouco adiante. Alguns estão ligados à sociedade secreta, maçônica, iluminati, etc. Outros não. Então, você tem um fenômeno que Voltaire chamou de República das Letras. Então, é uma massa de intelectuais, uma grande quantidade de pessoas letradas ou semiletradas, que se reúnem para dar palpite sobre tudo que existe. Ora, eu teria na gravação que eu fiz sobre absolutismo e revolução, eu mostrei para vocês qual é a situação que predispôs à criação das sociedades de pensamento. Foi o advento, vamos dizer, do Estado moderno, que se coloca como uma entidade neutra acima dos conflitos de religião. e que, portanto, cria o dualismo entre o que é a atitude admissível do cidadão na sua vida pública e o que é a opinião pessoal que ele tem que guardar para si e para seus amigos. Claro que é uma situação inteiramente artificial, essa divisão é difícil de manter. Você não pode sempre ter uma ideia para você e outra para o público. Então, cria esse dualismo. Resultado, tudo aquilo que reflete a opinião real das pessoas não tem viabilidade na vida pública. Então, tem que encontrar um canal para onde escoar. Então, bom, já que o que nós falamos não tem importância na política, não pode interferir na política, então nós, pelo menos, discutimos entre nós. E nós criamos o que? Um negócio chamado opinião pública. As nossas opiniões não podem condenar uma pessoa a cadeia, mas podem manifestar a nossa desaprovação. Então, você cria o que? O castigo moral. Você não é aprovado pelo círculo das pessoas letradas, importantes, das pessoas maravilhosas, etc. Esta sociedade de pensamento, ela surge primeiramente desta motivação, ou seja, de você criar isso foi estudado brilhantemente num livro chamado Crítica e Crise. O autor chama-se Reinhard Koselleck. É um clássico isso aí. E tem outros, muitos livros a respeito disso. O Augustin Cochain e o Koselleck são os melhores, me parece. Mas tem muitos. Então, essas sociedades começam, em primeiro lugar, com o intuito muito compreensível de criar um espaço onde as opiniões pessoais pudessem escoar, pudessem voltar a ter alguma importância. Mas logo se convertem em algo mais. Elas se convertem em meios de destruir a própria política que as havia criado. Então, isso quer dizer que, se a opinião majoritária não tem autoridade política, ela pode se esforçar para ela própria se transformar em autoridade política. E isto é, evidentemente, uma das causas imediatas da Revolução Francesa. Quer dizer, a sociedade de pensamento, primeiro, elas criam uma autoridade paralela, autoridade de ordem moral, que não pode mandar ninguém à cadeia e não tem poder político para exercer. Mas tem o poder moral, tem o poder cultural e você pode fazer com que certas pessoas sejam mal vistas. Note bem, na metade do século XVIII, estas sociedades já tinham alcançado um poder tamanho, tamanho, tamanho que elas tiravam da vida intelectual quem quer que elas quisessem. Quer dizer, queimava a reputação do sujeito de tal maneira que ninguém mais podia falar dele. Então, por exemplo, a Academia Francesa, por volta de metade do século XVIII, já era dominada por esta gente. E você vê aqui, o próprio D'Alembert, que era o chefe da enciclopédia francesa, a enciclopédia foi o que faz de condensação das convicções das sociedades de pensamento, ele mesmo dizia, nós botamos qualquer um, qualquer mediocridade na Academia Francesa desde que pense como nós. O cara confessava isso. O que eles tinham feito? Já foi uma revolução gramsciana em pleno século XVIII. Curiosamente, você vê que o plano da revolução, eles dividiam em três etapas, que eles chamavam de, primeiro, o estágio filosófico, depois o estágio político e, por fim, o estágio revolucionário. São nomes que eles mesmos usavam, o pessoal da sociedade de pensamento usava isso. O estágio filosófico, o que é? É você dominar a opinião. Ou seja, você não tem poder político, você não tem influência política direta, mas você é o senhor, vamos dizer, do louvor e da censura, do prestígio e dos mecanismos de marginalização. Você cria ídolos, está certo? E você condena pessoas ao ostracismo. Eles já tinham esse poder no meio do século XVIII, 40 anos antes da Revolução Francesa. Então, o que era isso aí? Já era a Revolução Cultural. Você não está fazendo política. muitas vezes, vamos dizer, você se recolhe, em alguns casos, em algumas das sociedades, sociedades de tipo maçônico, por exemplo, as suas atividades são tão discretas, que chegam a ser secretas, ninguém pode saber do que está se passando lá. E ninguém sabe de onde veio a decisão de queimar a reputação de fulano, de tornar fulano ou fulano odioso. Ninguém sabe de onde veio a decisão, mas ela veio dali. Em outros casos, o processo de discussão era mais público, mas o resultado era sempre o mesmo. E havia milhares dessas sociedades na França, milhares, milhares de pessoas. Então, dominaram todo o panorama cultural da França durante o século XVIII, durante um século antes de passar ao que eles chamavam de estágio político. O estágio político é quando a sociedade de pensamento já tem a seu serviço. Partidos políticos, os clubes, como eles chamavam na época, porque hoje não é chamada de ONGs. a ideia de opinião pública era essa. Quer dizer, o que é opinião pública? É a opinião do povo? Não, é a opinião destas pessoas. Que, comparado à população total, eram pouquíssimas. Mas, que quando aquilo expulcava em público, vinha com uma impressão de unanimidade terrível e vinha com uma impressão de unanimidade espontânea. Porque aparecia mil pessoas dizendo as mesmas coisas, desde fontes diferentes e de lugares diferentes. Diz o Augustin Cochão, examinando todas as discussões dessas sociedades de pensamento, a coisa mais incrível é a sociedade de livre pensamento. Mas nunca aparece uma única objeção. Não há discussão nenhuma. Há uma concordância tremenda. Então, como é sociedade de livre pensamento se você já tinha a opinião majoritária e decidia tudo? E que livre pensamento, que sociedade de discussão, que sociedade de debate, você não tem debate nenhum. É exatamente como o Foro de São Paulo. Existe uma sociedade de debate. Olha, eu li todas as atas do Foro de São Paulo. Eu não vi um único debate. Tudo é aprovado por unanimidade. Ué, se todos estão unânimos, vão debater o quê? As sociedades de pensamento do século XVIII funcionavam exatamente assim. Elas criaram esta impressão de forças anônimas, de uma unanimidade espontânea na sociedade. E, decorrindo 100 anos, Emílio Durkheim inventa uma ciência que vai tomar estas coisas como realidade e como seu verdadeiro objeto de estudo. Ou seja, é uma ciência inteira que nasceu errada. Claro que depois houve outros sociólogos que tentaram consertar isso. Mas a inspiração inicial da ciência foi uma empulhação, evidentemente. Durkheim não sabia que era uma empulhação. Ele não tinha cabeça para isso, mas... Ele acreditou que essas coisas existem em si mesmas. Quando você vai ver, elas resultam apenas da ação humana organizada. Não devemos falar qual é o método que funciona. É o método do Tene. O Tene explica... Esse método explica até aquelas coisas que o Durkheim chama de fatos sociais. Não há um só fato social que não tenha surgido de decisões humanas. às vezes essas decisões foram esquecidas, você não sabe de onde elas vieram. Muitas vezes o processo decisório aparece, vem camuflado. No caso onde você tem sociedades secretas, mais do que camuflado é totalmente oculto. Você não sabe de onde veio. Mas quando passa um tempo aparecem as atas, as discussões, etc. E você acaba percebendo. Isso quando a própria sociedade secreta vendo o sucesso dos seus empreendimentos não confessa que foi ela que fez tudo aquilo. Lembra quando tem uma Revolução de 64? No décimo aniversário da Revolução de 64 os chefes da Ordem Maçônica desfilaram junto com os milicos. Por quê? Porque já tinha dado certo, já estava no poder, falaram, agora vamos contar o que fomos nós que fizermos. Ninguém prestou atenção. Eu prestei atenção. Então, quer dizer, se deu certo a gente confessa que foi nós. Se não deu, a gente fica quieto e já aconteceu. é por isso que eu não acredito que a maçonaria tenha controle de nada do que acontece, porque ela mexe em tudo. Tudo que está acontecendo ela vai lá e dá um empurrãozinho. Pelo menos ajuda negativamente. Quer dizer, o sujeito está fazendo uma sacanagem, ah, mas ele é nosso companheiro maçom, então não vamos falar nada, vamos deixar ele fazer a besteira que ele quiser. Está certo? Então, alguma coisa sempre dá certo, você está entendendo? então ele sempre tem do que se gabar. E alguma coisa sempre dá errado e, portanto, eles têm o que esconder. Está certo? e, portanto,